O homem, o louvador, é muito mais elegante Caminha-se de lado, como se chegando atrasado Chegasse mais adiante Barreira, o peso da dor, como se portasse medalhas Uma coroa, um milhão de dólares Ou coisa que os mata Óbios, ébios, analgésicos Não me toquem nessa dor Óbios, ébios, analgésicos Não me toquem nessa dor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última hora Ela é tudo que me sobra A minha última hora O homem, o louvador, é muito mais elegante Não é? Caminha-se de lado, como se chegando atrasado Chegasse mais adiante Carrega o peso da dor Como se portasse medalha Uma coroa Um milhão de dólares Óbios, ébios, analgésicos Não me toquem nessa dor Óbios, ébios, analgésicos Não me toquem nessa dor Era tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última hora Era tudo que me sobra A minha última hora Era tudo que me sobra A minha última hora Era tudo que me sobra A minha última hora Era tudo que me sobra